Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Ao na área dessa vez pessoal, estamos aqui neste vlog, neste ângulo muito louco Vocês estão vendo aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo O que eu ganhei ai, vamos assim dizer, de natal vai, vamos dizer assim Esses presentes foram enviados pra mim mais ou menos, acho que em novembro Só que como era importado, demorou um mês pra chegar Chegou bem próximo da época do natal, mas tá tudo bem né Vamos fingir que é de natal isso aqui, porque chegou na época do natal E vocês estavam me pedindo muito pra mim mostrar isso aqui Que eu coloquei no facebook, no instagram, coloquei tudo que tá em lugar Snapchat, inclusive tá tudo aqui embaixo Eu coloquei a foto, que no caso é isso aqui Meu Deus, olha só pessoal, que lindo Aí, sem reflexo, beleza, acho que tá bom Saca só pessoal, meu PS4 do Dragon Ball Não é uma edição especial do Dragon Ball Isso aqui é um adesivo E eu ganhei esse adesivo aqui do site que se chama Bang Good Eu vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo Do adesivo, pra vocês estarem olhando Porque mano, eu tava vendo lá, era muito barato o preço E também, a qualidade disso aqui é muito boa E também, olha como o console fica lindo demais, velho O console fica muito louco Quando eu vi isso no site deles Tem até um pozinho aqui, vamos tirar Quando eu vi isso aqui no site deles Eu falei, mano, eu quero isso aqui pra colocar no meu videogame Porque pra quem não sabe, meu videogame ainda tava com mais skin carbono branca Mas eu coloquei essa aqui, que ficou bem mais louco Olha o detalhe do PS4, que da hora Isso aqui é branco mesmo E o videogame é preto Mas ficou bem louco mesmo assim Aqui tem um símbolo que eu acho que é do espírito Que eu tava falando pro meu irmão O meu irmão que tá de câmera, amém? Fala alguma coisa É, não é pra focar no seu dedo não Tem o símbolo do espírito aqui Eu não lembro quando o Goku usou esse símbolo aqui Mas, na parte traseira Pera aí, qual é o lado certo? Acho que é assim, né Augusto? É, eu acho que é assim Ó, desse lado aqui pessoal, é o símbolo da tartaruga Isso aqui significa Kame Que no caso é o mestre Kame, né? Que é o primeiro mestre do Goku É o primeiro mestre do Goku, era os... É, só bala a sua cabeça Símbolo da tartaruga, pessoal É a símbolo que eu acho mais da hora de todos Inclusive, eu queria que ele tivesse aqui na frente, né? Só que ele não tinha como Ele era a parte de baixo Mas, não tem problema Aqui, olha que louco ficou Só faltou um símbolo do Z aqui Ou um símbolo do Dragon Ball Que eu acho que ficaria, mano Só, só o ouro, velho A única parte que não tem adesivo é a parte de trás Que também não tem muito porque A gente tá colocando adesivo, né? Já que são as saídas da HDMI Internet Bagulho muito louco Então, se vocês quiserem dar uma olhada, pessoal No link, tá aqui embaixo pra vocês olharem Também o site Banggood Eles me enviaram, mano Eu fiquei feliz pra caramba Quando eles me enviaram Eles me enviaram o controle do Wii U Porque pra quem não sabe O Wii U, ele só vem com esse controle aqui Que é o Gamepad E o Gamepad tem até essa telinha aqui Que você pode jogar Sei lá, sua mãe tá assistindo novela E você quer jogar Aí você pode deixar ela assistindo a novela Que você joga nessa telinha aqui Porque é muito bom isso aqui Só que tem um porém O Wii U só vem com um controle Que no caso é isso aqui Eles me enviaram Olha aqui Eu falei pra eles que eu tava usando o controle do Wii U Eles me enviaram logo dois Mano, eu fiquei feliz pra caramba Porque agora vai dar pra jogar o Wii U Com meu irmão Com meu pai Vai fechar o bonde Só faltou a minha mãe O cachorro Todo mundo Ó, eu tenho esses jogos aqui até do Wii U Que é o Mario Dá pra ver? Não sei se dá pra ver Beleza, dá pra ver Tem o Donkey Kong Country Esse aqui eu não terminei ainda E esse aqui eu nem comecei a jogar Porque eu tava esperando chegar Os controles Pra tá jogando com meu irmão Com meu pai Porque acho que a gente jogando junto O cooperativo vai ficar bem mais da hora E também eu quero trazer pessoal Pro canal Mario Maker Que Mario Maker tá sensacional Você tá vendo o vídeo no Youtube também De alguém, o Mario Maker? Vídeo do Patife É, o Augusto tá vendo do Patife Também tá muito louco Também tava acompanhando lá no Controle 2 Tá sensacional Tá vendo do Patife Quem tá assistindo aqui o vídeo pessoal Também comenta Se vocês tão vendo o Mario Maker no Controle 2 Ou no canal do Patife Eu tava vendo no canal do Patife lá O desafio de 100 Mario Mano, é muito louco É tipo assim Você tem que passar Pra uma listinha de fase E você só tem 100 vidas E você sai gastando as vezes Você sai morrendo E você tem que, por exemplo Você chega na última fase Vai com 5 vidas E aí você tem que Tem que ter muita sorte Também tem que trabalhar Pra ganhar vidas Senão Game over Então Eu vou trazer Mario Maker pro canal Pessoal Eu também aumentei a minha internet A internet antes era 30 mega E agora Foi pra 60 mega Agora o upload ficou melhor Vai dar pra eu mandar vídeo mais rápido Vai dar pra eu mandar mais vídeos pra vocês Então Velho Caraca Tá tudo melhorando E a primeira coisa que eu queria fazer mesmo Era aumentar a internet Deu pra aumentar a internet Pra 100 mega Agora vai ficar muito bom Fazer até live stream E É a primeira coisa que Eu vou fazer da mudança aqui do setup Eu vou mostrar pra vocês Inclusive Como que é o meu quarto aqui Eu vou mostrar Eu vou pegar o meu celular E vou gravar a câmera dele Que ele tem um ângulo de visão maior Do que o da câmera Que eu tô filmando aqui No caso é a Kena Então Vamos usar aqui Celular E Bora moleque Bom galera Então estamos aqui No ângulo do celular Agora com Mano Olha isso aqui O ângulo do celular A imagem é um pouco pior Tá Eu sei Mas o ângulo do celular É muito grande Até fazer aqueles daily vlogs Assim Muito louco Ah inclusive Eu esqueci de falar pra vocês Quem tiver aqui também Querendo dar uma olhada No controle do Yu O link tá aqui na descrição Tá Tá o link do controle do Yu E também O link da skin Pra vocês estando Uma olhada muito louca Inclusive Vocês me perguntaram Onde que compra Isso aqui Do meu controle Que esses borrachinhos Que protegem Lá tem pessoal Eu tava vendo Que parece que é 2 reais Só mano Demora um pouquinho Pra chegar Porque é importado Da China E eu tenho que olhar Pra câmera Não pra tela Demora um pouquinho Pra chegar pessoal Demorou acho que um mês Pra chegar As minhas encomendas Mas Eu recomendo pra vocês Porque vale a pena E é muito barato Então Vamos entrar com força total No site dos caras E eu vou levantar Aqui pra mostrar pra vocês Beleza Tá de boa aqui Ó O meu setup pessoal Eu deveria ter fechado A persiana Vou baixar aqui um pouquinho O meu setup galera Fica Aqui nessa mesa Acho que dá pra vocês Verem tudo Você vai inventar Fechar a persiana agora Se eu tô fazendo Gravação de áudio Avisa né O meu setup fica aqui Nessa mesa pessoal Como vocês estão vendo E aqui atrás Fica aquele cenário De fundo Que aparece Quando eu tô fazendo A sessiz e cansa O que acontece Esse guarda roupa Tá passando aí no meio Esse guarda roupa Vai sair daqui E Ele sai fora E a mesinha Vai ficar aqui A gente então Vamos ficar com esse ângulo De gravação Aqui ó Inclusive A mesa vai ficar mais pra trás Né Porque aqui tá o guarda roupa E nessa parede aqui Eu tô pretendendo Colocar a placa De 100 mil inscritos Aqui onde tá esse espelho Muito louco Que eu vou Remover esse espelho Eu vou pintar as paredes Do quarto tudo de branco Para ficar melhor iluminado E vai ficar muito louco Olha aquela bagunça ali atrás Ih Beleza Os pôsteres ali também Esse pôster aqui do Mario Eu vou mandar enquadrar E esse aqui Eu não sei o que eu vou fazer Do Last of Us também E eu vou comprar um do GTA Muito louco Pra fechar o bonde Beleza Então vamos ficando por aqui Pessoal Se vocês curtiram Clica no gostei E adicione nos favoritos Beleza Todas as mudanças vão tá vindo E O ventilador tá desligado Sim Vai ter Ar-condicionado Em breve Calma Acho que semana que vem Vai ter ar-condicionado já E vai ficar Moleque Só no fluxo Só na qualidade E vai ficar bem melhor Que agora eu tô suando Pra caramba E Essa é a câmera Que eu tava gravando Caso vocês perguntem Que é uma T5i Da Canon Que é boa pra caramba Mas é cara Tamo junto então pessoal Hoje eu vou soltar ainda Um vídeo de testa Será que tem que soltar Um vídeo de testa Dá sim Que a internet nova Ficou bem pesado pra enviar Então é nóis Sem mais enrolações Tamo junto galera Bote aqui Falou Uh Tchau 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 Tchau